Vai na cabana ali, gatinha, vem. Vai na cabana, não é, mano. Daqui a nove meses, vamos ver o resultado, hein? Não é aqui que eu moro, não. Ai, cadê minha cabana? Eu não sei ler, eu não sei ler. Eu sou rica, eu não preciso ler. Cadê eu tô indo pra cabana, né?